Música Superior Tribunal de Justiça julga que convocação fracionada de aprovados em concurso não pode restringir a preferência de candidatos mais bem colocados. A decisão foi tomada pela maioria dos ministros da segunda turma que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia. O TJ negou mandado de segurança a um candidato aprovado em segundo lugar para o cargo de oficial de justiça. Ele alegou que foi preterido na escolha da lotação. Por ter sido mais bem colocado, a primeira convocação em que participou ofereceu opções para uma comarca distante de Porto Velho, capital do estado. Enquanto 20 dias depois, na segunda convocação, foram oferecidas opções de lotação mais vantajosas, inclusive na capital. No julgamento da segunda turma do STJ, prevaleceu o voto do ministro Teodoro Silva Santos. O ministro apontou que o curto intervalo entre a primeira convocação e a segunda de apenas 20 dias violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso. Segundo ele, o prazo curto demonstrava que na data da primeira convocação já havia necessidade de provimento dos cargos. De acordo com o ministro, o próprio edital estabeleceu que a audiência pública, para escolha das vagas, deveria obedecer a ordem de classificação no concurso. Por isso, o ato de priorizar candidatos aprovados em posição inferior, também configurou ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.